Mais uma vez do trânsito violento no nosso estado. Uma idosa de 83 anos de idade morreu atropelada por uma motocicleta. Isso enquanto ela estava atravessando a rua na faixa de pedestres. Os moradores ali da região onde isso aconteceu dizem que falta um redutor de velocidade naquele cruzamento justamente para evitar que casos como esses aconteçam. Veja. Dona Maria Isabel tem receio em passar pelo cruzamento. Ela é uma moradora antiga do bairro e já viu vários acidentes acontecerem na esquina da rua Rio Itapemirim com a avenida Frank Delano Roosevelt no Jardim São Francisco em Maringá. Aqui é um lugar difícil porque quando o carro ou a moto aparece ele já está em cima da gente. O lugar é difícil mesmo. É muitos acidentes que acontecem aqui. O local foi palco de mais um acidente com morte. A vítima dessa vez foi a idosa Osni Nascimento de Souza, de 83 anos. Ela foi atropelada na faixa de pedestre e morreu horas depois no hospital. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram que o movimento era pouco e a idosa inicia a travessia pela faixa quando não há nenhum veículo por perto. A motocicleta surgiu repentinamente e atingiu a idosa em cheio. É difícil, aqui é direto. Aqui está precisando. Não quebra a mola, qualquer coisa, né? Outra questão é a velocidade máxima permitida na avenida. 60 km por hora não seria compatível com o trecho, segundo os moradores. O local do acidente fica na parte alta do bairro. Os condutores só têm a visão do cruzamento quando estão próximos. Árvores no canteiro central também dificultam na visibilidade. Só quem mora aqui na região é capaz de ver o que acontece nessa avenida aqui. Nós precisamos de um quebra-mola ou um semáforo aqui, mas é pra hoje. É isso, né? Mas é preciso contar com a atenção redobrada sempre dos motoristas, em qualquer tipo de cruzamento. Não exceder o limite de velocidades, porque a maior parte desses acidentes acontece justamente por conta de algum tipo de imprudência. Então, eles poderiam ser evitados. É preciso de atenção e responsabilidade na hora que está ali atrás do volante, né?